Só seramã na maraxã de equipe o paro Jé malu no, jé malu ré, jé malu vão, jé malalá dê Usa besa, usa besa, usa besa, usa besa, usa leva, usa leva, usa leva, usa leva, usa texinha, usa texinha, ade texinha, ade texinha, ade texinha, ade texinha A cada um o que você quer, me envolve o que você quer Você tem a parte de meu convivir, você tem a parte de meu todo Eu sou a sua vida, eu sou a sua vida, eu sou a sua vida Amém. 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 Amém.